Vamos pôr um refrigerantezinho, coisa linda, um brinde pessoas, um brinde, hoje nós vamos ver cinema, cinema chamado Garden of Bambam Não Presta 4, estou com um copinho até mais chique, vamos ver isso aqui juntos, nosso queridíssimo Garden of Bambam Não Presta 4, vamos ver o que aconteceu, eu acho que esse Guaraná tá meio zoado, fez muita espuma, mas enfim, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui, e o Luciano Eduardo soltou, eu quero ver essa pérola linda e maravilhosa, estou com um copo mais chique, pra nós vermos o cinema hoje sendo feito. Então pessoas, você ainda deixa o gostei, se inscreve no canal, ah, e não se esqueçam, vão lá no canal do Luciano Eduardo, ele tá com quase 100 mil inscritos, falta 7 mil pra chegar nos 100 mil, vamos pelo menos dar uma plaquinha pro menino, sofreu com gachatuber, sofreu pra caramba, apanhou, virou, deu pirueta, deu cambalhota, e agora tá aqui Garden of Bambam Não Presta 4. Não esqueça, o link, se quiser, deve ter aparecido no card aqui, tá? Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte que é a melhor loja pra você encontrar o seu periférico, tunar o seu PC, montar um PC novo, ou achar aquele console que você tá sonhando já faz um tempo. Eles entregam pra todo o Brasil e com ainda, sabe, toda a segurança e praticidade, deixando a caixa bem embalada e bonitinha, com suporte 24 horas e o melhor preço do mercado. Pode ir que a Terabyte é confiável e, ó, eu garanto que o negócio é bom mesmo. Vá agora na descrição e confira a Terabyte. Ah, Terabyte, eu vou mal... Vamos lá, vamos ver então. 3, 2, 1, foi. Dá, meu Deus do céu. Ganhamos família, famoso ganhamos família. O bagulho tá como, filho? E vai, só aumentando, né? Será que terá core imagens? Será que vai ter core imagens? Olha isso. Ehehe. Ó! Literalmente o... O senhor Eduardo... Morre, mas passa bem. Ó! Animaçãozinha, que da hora! Mas é, filho, acorda! Ele voltou. Hehehehe! Ele voltou! Ele está de volta. Parabéns, você conseguiu, meus parabéns. Ah, pelo quê? Você é o fã mais fiel de Gatel. Ah, fã mais o quê? E como prêmio, nós iremos entregar o próximo jogo pra você com incríveis 1% de desconto. Nossa senhora! Vocês são miseráveis, tá? 1% de desconto? Ah, poxa. É verdade. Que tal 2% de desconto? Ei! Por que vocês estão me dando isso, hein? Eu já disse. Você é o nosso fã mais fiel e especial. Desde quando? Desde sempre. Ha, 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 ha! Ai, ai, ai! Ih! Que da hora, véi! É eu. Esse aí é eu. Pode apostar que é você, meu aluno número 1. O quê? Não, pera... Do que tu tá falando? Pois é. Não errou nenhum tiro na nossa aula. O quê? Quanto que teve isso? Ai, ai, nós tivemos tantos bons momentos. O que é que você tá surtando? Eu quero agradecer mais uma vez pela sua contribuição. Qual contribuição? Ora, bobinho, você esqueceu? Você será o nosso novo amiguinho aparecer na franquia. O quê? Quanto foi que eu concordei com isso? Nesse contrato bem curtinho que você assinou. Que isso? Curtinho é meu ovo. Não, eu não tô lembrando do que vocês estão dizendo que aconteceu, não. Meu Deus do céu. Nós estamos tão felizes. Ficou! Felizes! Você será utilizado em nosso jogo como o nosso maior fã. Maior fã. Caramba, véi! Virou episódio do... Do... Do Bob Esponja, véi. É, Luciano Eduardo. Bem-vindo ao meu mundo. Eu não sou nada. Eu não sou nada de vocês. É, sim. Eu detesto vocês. Não detesta nada. Tá, qual que é a meta do próximo? Quero ver. Vai ter que ter. Você sabe que vai ter que ter. Eu não tava planejando voltar, mas todos vocês fizeram com que isso acontecesse. Bom, qual é a meta pra próxima parte? De novo 20 mil likes. Mas eu tô... Mais 20 mil. Não. Aqui ele tá garoteando. Aqui ele tá garoteando muito. Já tem 19 mil. Não, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó. Eu vendo agora. Eu vendo agora. Já tá com 19 mil. Já tá com 19 mil. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar essa aposta? Vamos dobrar essa aposta como? A galera aqui do meu canal, eu sei. Eu já falei que eu não quero jogar. Eu não vou jogar. Não pretendo. Eu sozinho não pretendo jogar. Se esse vídeo aqui, meu, tiver 20 mil likes também. Tiver 20 mil likes no vídeo do Luciano Duarte. Já vai bater. Ele é muito garoto. É muito menino. Ele tá apontando mesmo com o negócio. Já bateu já. Em menos de um dia. Ele é doido. Então, ó. Se tiver também, eu vou... Eu jogo o Garten... Acho que é o 8. Eu joguei o 8, eu acho. É o 8 ou não? Pera aí. Tá em qual já? Eu me perdi! Eu me perdi! Eu tô um idiota! É isso mesmo. Vai lançar o 8. Vai lançar o 8. Bom, é porque eu, de mim, eu não quero fazer. Mas eu vou fazer do jeito que igual eu trouxe o 7. Enfim. Vamos ver o que o Luciano Eduardo aprontou aqui. Também quero 300 mil. Nossa, eu quero ver... Eu quero ver ele entrando num motel. Vamos lá. Minha visualizações. Dessa vez, a última... Ó! Ah, tá! Não, então... Ele quer 300 mil views. Então, ele quer 300 mil views. Então, não meu vídeo precisa ter 300 mil views, não. 20 mil likes pra mim tá bom, tá? O que foi um alívio. Eu pensei que o sofrimento havia acabado. Mas, não. Demorou algumas semanas, mas os 20 mil likes foram, sim, batidos, sim. Eu sei que demorou quase um ano da parte 3 pra essa daqui. Então... Meu Deus do céu. E aí, o que que houve nesses últimos meses? Depois de lançar um monte de jogo merda, youtubers brasileiros que gravaram gameplay e reclamaram sobre o estar muito caro e não ter melhoras na série de Gartenon Avonban. Então, do mar, esses criadores brasileiros foram expulsos do grupo de parceria dos Euforic Brothers, criador de Gartenon Avonban, o que deixou os youtubers enginados, principalmente o Quory, o terrorizando. Segundo os Euforic Brothers, eles estavam sendo atacados no seu servidor no Discord e pro Brasil... Olha aqui que filha da mãe, eu não esqueço até hoje. Que os caras foram que me baniram, véi. ...porque assim que o Quory criticou ao vivo de que o game estava cada vez mais caro e sem melhoras, alguns fãs deles foram questionados. O porquê dos jogos seriam ruins daquela forma e isso foi considerado como um ataque no servidor, o que não faz sentido algum. O Quory nem o terrorizando em momento algum se tiveram sequer ataques, se estão reclamando o jogo não é culpa dos youtubers, e sim dos criadores que não se importam em trazer maior qualidade pra sua obra. E assim eles foram no Twitter, a não ser que qualquer menção ao Brasil seria retirada do seu servidor no Discord e deixando brasileiros extremamente furtos com razão. Porém, acontece o plot twist em que foi descoberto o motivo da expulsão dos youtubers brasileiros. O terrorizando, infelizmente, cometeu uma gaffe, mandou uma chave de acesso antecipado do novo Gartenon Avonban pra outra pessoa que não estava no programa de parceria dos Euforic Brothers. Ele pediu desculpas e no fim ele tá errado por ter passado algo que era apenas dedicado ao mesmo e os brothers também, por banheiro em todo mundo, até quem não tinha nada a ver e sem avisar absolutamente... E eu vou fazer igual o ninja que eu tô desesperado! Eu não fiz nada! E eu tomei no cu! Uma das maiores... As que eu sinto na minha vida inteira! Ai! Pus pra fora! Falei todo isso! Eu não fiz nada antes pra ninguém. Eu to doido direito. Obrigado, Luciano Eduardo. A meta bateu, eu prometi. Então eu tenho que cumprir. Bora levantar, filha da puta! Lá vai, Luciano Eduardo de Chique Chique Bahia, from Chique Chique Bahia, não, é possível, eu vi que ele fez, mas eu não boto duas fés, mano, é ele dentro da roupa, dá pra ver o cara com o aclinho dentro da roupa, bicho Mano, cara, peraí, eu acho que é o único vídeo do Luciano Eduardo que tem pelo menos umas três intros, véi, mano, tem três intros no vídeo dele, meu Deus do céu, tô falando, é cinema, ele tá montando cinema Muito bom ele no centro, véi, mano, maravilhoso, pô, véi Ai, ai, meu Deus do céu, nossa, olha isso, véi Olha, ele vai na cacau de chão, vai, ele é Chique Chique Bahia mesmo, véi Tem o 6 e o 7, esse vai ser do vídeo do 6? Esse jogo não vai rodar direito no meu PCzinho, mano, tô sentindo, véi, olha como é que tá o lobby, mano, tá muito travado, véi E é claro, o 7 tá bem ali já, né, mano, sei lá Ele trouxe vai... Ah, eu quero ver se ele trouxe o 7 junto, acho que não Esse aí é o 6, é... É, não perguntei É que tem o... Aquele bicho marrom lá, marrom roxo, sei lá Porque ele só tem boca A tradução é uma merda ainda, véi Sempre, né? Eu vou tentar ao máximo zerar isso aqui no meio de duas horas Bora, 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 sem enrolação, sem enrolação, vai pra lá Speedrunner, vai, Fih Ai, cara, pelo amor de Deus Vem pra cá Vai, Fih, speedrun, speedrun Isso, é um cartão, legal Tá, agora vem pra cá aqui, ó, vem pra cá Vai, vai, vai Obrigado Ai, cara... Eu tatoteio Se fosse tatoteio, eu não ia reclamar Tá bom Cara, qual que é esse? Que isso? Todos são tão iguais Ah, não, isso é uma merda Puta, nossa, isso é uma merda Esse aqui me fez tiltar Esse aqui me fez tiltar Esse aqui eu entreguei a toalha mesmo Eu tava dando muita chance Eu dei chance até demais Mas esse aqui, eu lembrei Agora que eu vi o cenário ali, eu lembrei É o que você tem que jogar o drone na frente Pra iluminar pra porrinha do bicho não cair na tua cabeça Eu tô com insegurança Só tô seguindo aqui, pô Ai Ai, ai, eu não consigo enxergar É ali, né? Ai, ai Que? Ai, ai Ai, ai Ai, ai Maravilhoso Por que que eles estavam correndo no escuro? Cala sua boca, seu sapo O que é esse? O que é esse? O que é isso? O que é isso? Oxi, eu não tenho não? Eu não peguei não? Sei lá A Queen Sloceline Dibble Josh Babalena Bambam Capitão Fields Stinger Flynn Não, inventaram mais ainda Quarenta bilhões de personagens, mas tudo bem Ah, esse aí é que vem o... O Stingion, né? O bicho lá, o doutor que... Vai ser de nenhum Vai ser de nenhum Vamos dar uma pista de olhos Encontre uma forma de viajar em segurança de uma área para outra no meio da escuridão Deixa eu testar, vai Tamo aqui mesmo Point de insegurança Não, eu quero morrer Ah É... É, vem esse diabo Ide Icaro Vazio, zio, zio Icaro Opa, tem que entender aqui pra dizer que esse tipo de vídeo dá um trabalhão pra fazer Principalmente a parte animada Né, imagino Então caso de ajudar com alguma quantia, mandando um pix Link aí na descrição Ou também virando membro, mandando superchat aí Eu ficaria bem agradecido Pô, peraí, então Caramba, isso da hora E várias outras coisas E caso você não tenha alguma grana, deixa no like Parabéns, peraí que eu vou... Ajuda também bastante Mais uma vez, muito obrigado Esse projeto só continua graças a vocês Vamos voltar pro vídeo Seja membro Você ou seja membro 2 Pronto, virei membro Virei membro Tudo certo Pô, muito legal, velho Muito da hora Muito da hora isso aqui E caso você não tenha alguma grana, deixando o like, compartilhando Já ajuda também Tá, virado o membro já É nóis demais Muito obrigado Esse projeto só continua graças a vocês Vamos voltar pro vídeo O que que eu faço? Eu preciso viajar em segurança Eu nem escutei nada do que ele falou Aqui não abre É óbvio Por que que isso aqui ia abrir, né? Isso aqui não tem nada a ver com o resto do jogo É verdade Essa coisa é comprada da Uni Tchau, mó Eu vou tentar Nossa Nossa Mas caiu de quina, véi Põe a gente em segurança de novo Hã? A música eu vou... Aham, tá tocando a música Hã? Música para Música para Nossa, eu não percebi isso aí Tem nada Pô, meu filho E lá vamos nós Tem uma seta pra lá Mas eu não posso ir pra lá Porque eu vou automaticamente morrer Essa é a brincadeira A brincadeira do jogo é essa aqui, pô Eu vou morrer, pô E morreu Luciano sendo o alvo da gachatuber aí, ó Uh, parco, né? Hã? Percebi logo de cara Porque eu sou parcoreiro Pega, 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 hã? Pega, ai, ai? Hã? Pega, pega, pega Vai, filho, Roblox, vai Muito óbvio do Roblox, vai Não faz o mínimo de sentido disso aí Não tem dano de queda não, né? O jogo antes não tinha dano de queda Se tiver dano de queda É, você tem as pernas de aço, né? É, claro que não vai ter Os caras não é inteligentes Especiales para programar Os caras não é inteligentes Não, os caras tem a perna de aço mesmo O cara tem a perna de aço mesmo O cara tem a perna de titânio Nossa Mano, os caras não deu desse jogo Meu Deus do céu Ele deve estar tomando banho Igual o tio Patinhas agora, velho Esse desgraçado, mano E eu aqui, que nem o tio Patinhas Tem um otário Jogando essa merda desse jogo Conteúdo, Luciano Eduardo Pensa assim Vai ser difícil Meeeeeeuuu Meu chapéuzinho Meu pequeno chapéuzinho Meu Deus do céu, cara Desgraceira Pelo amor de Deus Calma Cara não faz comigo, velho Calma Não Luciano Eduardo não sabe Óbvio do Roblox Que droga de bicho é esse? Não sei Bicho 2 aí, ó aaaaaaah Não vou pegar isso aqui? Não, não tenho E aqui? Ai, meu Deus do céu. Ai, de ai, meu Deus. Agora tá o livro aqui. E se eu pegar o livro agora? Sente-se estranho. Como assim? Oh, aí fica difícil. Tá, calma. E se eu pegar agora? Teu brinquedo está agora equipado com uma... Ué, como assim? Seu brinquedo, 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 brinquedo! ... na gameplay que aconteceu. Além de jogar o jogo inteiro, eu vejo depois o gameplay de outras pessoas do jogo inteiro também. Sim, eu sou psicopata. E essa partinha que aparece, essa bailarina e eu morro do nada é proposital. Eu deveria morrer de propósito. Porque eu não entendi, eu fiquei confuso. Eu pensei, ué, se eu pegar o item de novo eu morro, o que que eu faço? Como é que eu borro no bicho? Só que o item estava em outro lugar, então meio que era proposital, a morte. Uma bosta. Uma pergunta, Markiplier. Diachos, é isso aqui. Jague Fantasma, você não Jague Fantasma. Não faz o mínimo de sentido, é só esperbo. Caramba, o senhor Jague Fantasma, eu não posso pegar isso aqui? Eu não entendo as regras. Ok, onde é? Não é aqui! Caramba, o senhor Jague Fantasma... Ah, é eu! Não é possível. T de tortura! Tá, o que que eu faço então? O que eu acho? Nossa, era pra eu morrer, nossa. Ai, era pra eu morrer, ai. Ai, ai, ai. Essa ação eu acho que era pra você ficar, ai, que medo. Pera aí, o que que ele falou? Nossa, era pra eu morrer, nossa. It's me, by the way, olha aí. O único que eu vi que aparentemente, o único que eu vi que aparentemente entendeu. É, é porque, é que assim, tem que explicar a ciência. O que não faz sentido, faz sentido. E o que faz sentido, não faz sentido, entendeu? Se você fala que é A, na verdade é 2. Se você fala que é 2, na verdade é D. Se você fala que é D, na verdade é banana. Se você fala 3, é... Eu odeio todos os... Bora, vai. Essa cena eu acho que era pra você ficar, ai, que medo. O bicho vai vir me pegar. E aí, tipo, não dá medo, né? Eu não tava nem conseguindo enxergar o que que tava acontecendo, né, também. E se era pra morrer e eu renascer, como é que isso faz sentido? Eu morri, aí eu renasço no jogo, e aí o final muda? Era um sonho? Era... Ah, eu não sei, porque eu tô tentando encontrar alguma lógica. Mas enfim, eu morri pra esse bicho aí, ó. Nani? Nem eu sabia o nome dessa merda. Ah, bicho tá... Tá, ok, tô progredindo, calma. Eu não sei se eu fui muito... Nani. Você tá fazendo aqui sua piscate. Que isso, Luciano Eduardo? Rapariga! Rapariga! Rapariga em Portugal é menina, tá? Então não é palavrão, não. É... Que animação, hein? Parabéns pelo... Foi isso aqui, tio. Parabéns! Segue os candeiros. Hã? O brinquedo pode ser personalizado, talvez, na bancada. Cadê a bancada? Ah, ali é a bancada, né? Que tinha um chapéuzinho ali? Não. É. Aí fica difícil. O que você tá fazendo aqui, eu sou a desgraçada? Você tentou me matar. Ela é uma maldita. Eles não arrumam nada nesse jogo, né, mano? Tá vendo? Combinação remota. Quê? Botar um sombreiro nele. Pronto, Luciano Eduardo. Tá, agora eu posso caminhar pelos lugares. Icaro! Eu invoquei e apareceu, não? O Saico. Olha aí que bardição. Como que eu faço isso? Você chama o Saico, só chama o Icaro. Vim pra cá, por exemplo? Como é que isso funciona? Porque eu tô no escuro ainda. Point de segurança. Não é a luz aqui? Tô com luz. E aí? É sério que a gameplay vai ser todinha assim? Não tô vendo nada, véi. Point de segurança. Tô na luz. Mano, não tô vendo nada. Mano, que que o jogo, que que eu faço? Eu tô indo pra onde, porra? Não tô vendo nada. Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Calma, mano. Eu vou fazer uma coisa. Vocês podem falar. Ai, vai tá xingando. Vai! Vai falando pra você ver. Cortar, pô. Preciso ver. Preciso ver. Peritaú, eu tô vivo lá, vivo? Olha só, onde é que... Que ele já tava. Eu sou muito idiota, mano. Que lugar é esse que ele tá? Eu sou muito burro. Eu sou muito imbecil, véi. Incompetente. Calma, não. Ele não... Ele tá fazendo quando eu tava jogando ao vivo? Não, não é possi... Não. Inacreditável. Só pra esticar alguém. Não! É sério que é isso? Porque eu tenho que ficar clicando toda hora. Não, não acredito. Não acredito que é isso. Eu não acredito que é isso, cara. Nem fudendo, cara. Não acredito que é isso. Tudo fudendo. É isso mesmo. Oi, Luciano Eduardo do Futuro aqui. Mais uma vez, pra explicar um bagulho. O drone, eu tava passando por baixo, mas tinha sim como eu colocar o drone pra cima, pra poder ele ir pra cima e aí conseguir iluminar um pouco mais o espaço. É, batendo nos postes. Assim, não ia iluminar tanto a mais, assim, pra fazer uma diferença que, nossa, como está melhor. Mas é melhorzinho. Enfim, melhorzinho daquele padrão Garten of Bambam, que vocês já estão ligados. Exatamente. Bosta e lixo. Vamos seguir em frente. Todo mundo revoltado. Até o Jag Fantasma tá revoltado. Como que os caras acharam que isso aqui era uma boa ideia, véi? É pra dizer que o jogo tá mais longo, pô? Eu aguento. Pica no rabo é o dia inteiro. Que isso, Nando Moura? Que isso? Dando boura? Cara, tem tanta ideia ruim, véi. Olha que ideia de xirico. Olha que ideia horrorosa, cara. Point insegurança. Que ideia de corno mesmo, viu? Ideia de cara que nasceu de ovo. Fim de chocadeira. Querida mamãe. Eu tô nem aí, véi. Querida mamãe. Eu não tô nem aí. Hã? Ele tá preso. Quê? Oxi, eu não consigo me mover. É... Tá. Que horror. Ele se enganchou ali. Eu preciso ter que apertar... Ai, meu Deus. Outro... Ai, ó. Já tô vendo, já. Tá, eu tô... Vai lá, na palhaçada, dois. Mas vai, Luciano Eduardo. Eu devo fazer no setor introdutório. Introduz. Mano. Introduz assim, ó. Mano. Abra a boquinha e... Mula. Assim, introduz. Por que que do nada eu começo a parar de me mover quando eu faço alguma ação? Por que que eu não consigo pular? É o meu teclado, será? WSD espaço, WSD... Oxi, agora eu vou... Ah, esse deu... Jogo horroroso, cara. Meu Deus do céu, véi. O que aconteceu? O que aconteceu, Luciano Eduardo? Eu me sinto jogando. Eu me sinto vivendo a mesma coisa cinco vezes. Pela quinta vez, agora, véi. Nada muito... É como se você estivesse na pandemia e não saísse dela até hoje, véi. É impressionante. Olha, isso que eu acabei de fazer, procurando que nem um bobalhão, a porcaria do cartão, é coisa pra encher linguiça, cara. É inacreditável, bicho. Ai, caralho, p***a. Então, esse bicho é ruim. Então agora ele virou do bem, um desgraçado, viu? Você é um merda. Você fez tudo isso. Você é um bosta. Daquele safiço. É cacifo, jegue. Fala direito. Morreu aquela ali. Headphone? Pra botar no... Headphone? Cadê meu headphone? É o Darth Vader headphone. Ah, tá. Isso aí é muito véio. Ai, meu Deus. Eu preciso ficar apertando... Ah, meu Deus do céu. Não, tem que ver a cena. Mano, qual o sentido disso daqui tá numa mesa de vidro, cara? Hã? Ah, tá. É um puzzle. Ok. É um puzzle. Acabei de ver. Tá bom. Start here. Como é? Pra ligar a luz verde, eu provavelmente preciso ir nessas cores. Fazer na ordem. São essas daqui, certo? Nossa, olha que encheção de linguiça. Eu preciso ligar cada um. Isso aqui não vai ser interessante nem furo. E aí você me pergunta qual é o sentido disso. Não tem por que ter sentido. Não, me fala. Sabe por que eu reclamo tanto? Eu até dou uma pausa. Porque assim, pensa o seguinte. A gente vai fazer um jogo. A gente tem que fazer coisas que fazem parte do jogo. Que fazem sentido de fazer parte do jogo. O que isso faz parte do jogo? Explica. Não faz. Não tem. É só realmente preencher linguiça. O que o hobby faz sentido no jogo? O que as coisas fazem sentido no jogo? Já vou dar a letra aqui. Eles vão explicar esse jogo. Vai ser tudo um sonho no final. E vai todo mundo, ó, mamar o dedo. Chupando o dedo. Verde, verde. Mano, é tudo de coigual. E vai tomando... E aí, Daltônicos, como faz, né? O que aconteceu? Daltônicos, como faz? Eu preciso ligar. Eu preciso fazer isso mais duas vezes. Opa. Hã? Hã? Não. Pera aí. Liga. Tá. Deixa ligado. Start here. Azul. Verde. Ver... Nossa senhora, véi. Hã? Graças a Deus. Hã? O que são essas luzes coloridas? Não sei. Vou descobrir agora. Tá aí. Hã? E aí? Ai, que tralho. Porra. Bambãs Kindergarten. Tá, imagino que seja... Ah, tá bom. Entendi. É naquele projetor ali, né? Nossa, tá muito escuro, cara. Não tô vendo nada. Você apagou a luz também? Take your cities. Hã? 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 Temos que nos esconder, por quê? Alguma coisa está a chegar. Que porra é essa? Ah! A bunda! Gê! Eu tô aqui. Não era pra eu entrar na sala? Gosa, bolsa... Não, pá. Calma, tô chegando. Tô indo já. Tô indo. Ai, que susto, pô! Qual foi? Mas vou nascer no mesmo lugar? Mesmo. É, eu tô muito longe. Ah, pra cá, tá. Hã? Tô aqui. Fechou. Hã? Hello? Anybody in there? Por que não tá traduzido? Por que não tá traduzido? Boa pergunta. Você tá bom embora? Isso mesmo. Não, não vou abrir, não. Open up, open up, open up, open up. Eu acho que ele vai quebrar. Olha o tamanho disso. Tá, agora nós temos que voltar a... É isso? Bom, eu vou morrer, ou não? Caralho! Qual é essa? É o Minion? É o Minion. Então quer dizer que eu posso andar que nem um bombalhão? É o Psycho no escuro aí, ó. É o Psycho na escuridão preso. O que você que ligou? Por que você tá ligando agora? Por quê? Virou guerra! Já era uma guerra, você só percebeu ela agora! Você já está nessa guerra pelo menos um ano, Luciano Eduardo! Vai para as trincheiras agora! Não, eu não sou criminoso, eu não tô com ele, não. Vai sim! Não, vai embora, não. Ai, caralho! Boa. Ih, pegou a rapariga. Não, peraí, cara! Calma aí! Pô, onde você tá indo, cara? Não tem nada aberto ainda aí, pô. Seguro do quê? O quê? Nossa, que qualidade de áudio horrível, cara! É do criador do jogo, tá? A voz desse cara aí é do criador do jogo. Ele lembrou. Quem é Shaolin Matador de Porco? Eu não vou dar nota pra quem é Shaolin Matador de Porco. Ei, mas que luz merda, mano. Olha como é que... Não dá nem pra enxergar, pô. Olha isso. Aquela porta ali, eu tô vendo alguma coisa ali. Sei lá o que eu tô vendo ali, mano. Que dadá, ô, senhor! Tá me divertindo tanto nesse gato, eu tô vendo. Pô, esse é o duas cara, hein? Vai lá, cara. Vai lá, pá. Vai lá, pá. Eu quero ir pra lá. Oxi. Tapou! Cara, tem um pulso com o pé só, fi. Pensa no saci brabo. Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Agora tu vai vir pra cá. Entre aqui dentro. Nossa, que GPS! Obrigado. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho uma chave daqui. Uou! Tem alguma coisa ali embaixo. Vem pra cá. Pra lá agora, ali, ali. Mas ele chega até lá. Não era pra fazer isso, tá? Eu descobri depois que não era pra fazer isso. Mas o jogo é tão... Chega pra aí nenhum, moço. Pra cá. Então o jogo é meio marditinho, que é assim mesmo. Então a gente só aceita. Definitivamente, muito divertido. Definitivamente, nota 5 de 10. Homem-mortadela, homem-salsicha! Homem-vina! Você não é muito de um talker, então eu vou assumir que você está aqui por uma razão importante. Você não riscaria sua vida por estar aqui, ou seja, qualquer coisa que seja, eu venho com você. Ele indo pra parede. Tá, eu imagino que eu tenho aqui... Exatamente. Um maldito vagabundo. Um vagabundo. Dessa vez, eu preciso apertar aquilo ali. Como? Não sei, pra ser bem sincero. Não chega, não chega até lá. Ah, tá. Entendi já. Entendi. Eu sou um gênio, pô. Eu sou um gênio desse jogo. Eu sou o cara mais inteligente de garra teu vambando, tá ligado? Agora entendi, agora entendi. Você liga, você liga. Vem pra cá. Aí, assim que ele vem pra cá, eu vou lançar ele pra lá, ó. Agora, eu vou subir. Pega, pega a inteligência. Pega a inteligência. Pega a inteligência. Pega a inteligência. Pega! Ah, moleque! Let's go! Tá escuro. Tá escuro. Tá muito escuro. O seu merda, vem pra cá. Drone miserável. Esse também precisa ser aberto. Quem precisa ser aberto, porra? Achei que não podia vir, porque tava... A tampa do teu... Ai, meu Deus. Olha quem é que tá aqui. Pera, não é ela? Ai, meu Deus. São clones. Ah, pronto. Vai ter um bilhão de bambam agora. Por isso que tem tanto jogo, né? Porque vai ter um bilhão de garra teu bambam aí. É por isso. Não, e agora tem um bambam azul ainda, pra completar a cagada. Que é um lugar. Vai ser um puzzle, vai ser o quê? É um puzzle. Me ajuda aí. Vai ser o quê? É um puzzle. É um puzzle. É um puzzle. É um puzzle. Horrível, horrível! Bambam igual lâmpada, ideia. Tá, e aí? Tem como me ajudar? Ih, seria a máscara. Tem que levar bambam pra luz. Ah, sei lá. Mas só perceber isso é meio difícil mesmo. Os caras não se ajudam também. O que aconteceu, mano? Não acredito nisso. Ô, gameplay. Ô, gameplay. Não, ela tava lá, tava certo, fi. Nada. Ah, ela tava... Tô com a hora de jogo aí, batendo aí já. Tô cansado, cara. Que jogo horroroso. Tô cansado. Como é que se anima com o negócio desse aqui, velho? Não tenho o que fazer, pô. Sei lá o que eu tenho que fazer. Não quero voltar tudo. Devia ter inventário nesse jogo pra dizer os cartão, pelo menos, que eu tenho, mas pra eu lembrar. Porque às vezes eu não lembro, pô. Que lugar grande da porra, inclusive, também, velho. Nem era pra ser tão gigante esse lugar. Vai se lascar, velho. Olha isso. É verdade. É tudo com nada. Não tem nada nas paredes. Não tem detalhe. Não tem nada, velho. Nada. Aperta, aperta. Nossa, a menor ideia. Facilidade. Agora vem a inteligência. Receba a inteligência do seu andor. Receba a inteligência. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Receba a inteligência. Apertei tanto, apertei, 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 apertei. Não tava ainda, velho. Não tava. Tu vai vir pra cá agora. Receba a inteligência. Amém. Vem pra cá. Vai pra lá. Vai pra lá. Não vai, não? Porra, aí fica difícil. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Nossa, que trabalho, velho. Meu Deus do céu. Eu podia estar fazendo tanta coisa, mano. Eu podia estar, tipo, tendo experiências novas. Eu podia estar... Sei lá. Podia estar... Comendo agora, não. Sei lá. Mas não. Tô jogando garra-terra-bambando. Se bem que, talvez, esse vídeo me renda um dinheirinho aí. Tem que pensar, às vezes, né? Tem que pensar, às vezes, né? Sofrimento por migalhas, tá ligado? Por dinheiro de AdSense. Será que vale tanto a pena assim? Deve valer. Deve valer. Ou era isso, ou eu tava fazendo Olifance. Acabou. Tem mais nenhum, não, né? Pelo amor de Deus. Se tiver mais algum... Ai, meu Deus, que alegria. Vamos lá, hein, bambis. Tu vai entrar ou... Ai, caralho! Porra! Tu vai tomar no cu. Abre essa merda. Quase ab... Quê? Ah. Hã? Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Não, não tem, aparentemente. Não, só ir lá ficar apertando. Não, não, não tem, não. Porra de pâncreas. Por que ele fala de pâncreas? Ele gosta pra caramba de pâncreas. Ele é um maldito. Não. Sim, eu pego isso aqui e daí? E aí que eu pego isso aqui? E aí? Tu sai correndo. Vou embora. Não, não sai nem, não. Ele não é amistoso, não. Ah, engorda o fombone. Ah, que isso? Não! Alguma coisa com ele, ó. Pega. Deixa eu te falar. Aí fala de Olifance aí. O que eu faço? Eu entro aqui? Ah, é isso? Eita porra! Eita porra! Morreu! Ele morreu! A redenção do malditinho. Deus é bom, às vezes. Que ridículo! Não! Ah, matou meus amigos! Eu matou ele de olho aberto. Matou de olho aberto. Tenho agora o cartão roxo. E eu vou vir pra cá. Ai, 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 ai. Nossa, esse também é chato. Esse também é muito chato. Dagdao! I'm ready. A long time I go. Cara, eu prefiro o gagdigdagdao do que esse jogo, velho. Ok, eu vou ter que proteger, então, aparentemente. Porque o gagdigdagdao eu tô risada ainda algumas vezes. Tô pronto. Bora! Start reboot. Bora, meu amor. Respetável! Doze? Doze! Cobre o Peter Giggle de cima. Não tô vendo. Ali. Aí eu vou ter que apertar. Ah! Ah, ok. Ai, caralho! Que porra é essa? Sai daí, seu... Tudo vira final, final. Oxi, calma aí, porra. O que que é isso aqui? Hã? Morremos? Morremos. Vai ser um... Morremos. Ah, um caminhado. Um Inferno à Terra, dois. Famosíssimo. Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Tá ali! Ô, caralho! Aham. Hã? Se você deixar muito, você mama, o Luciano Eduardo. Não tem jeito. Aí fica difícil, caralho. Eyes on the ceiling. Tá, tem que apertar esse botão, então, quando esse cara vier. O candeiro de teto tem que ser carregado, tá? Entendi. As luzes normais estão de boa, mas tem que ser carregado sempre esse bagulho do teto, tá? Bora! Ai, que momento texto dos games! Você vai se ver comigo agora! Ha, 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 ha! Não, 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 eu não quero você de novo! Não quero, eu não quero, eu não quero, não quero. Não, 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 não! Cadê? Bora, olha, olha daqui. Ok, ó, o vermelho tá bem aqui. Aham, aham, aham. Vai, seu merda, vai seu merda, vai seu merda, vai seu merda. Tô ficando louco já, mano. Quantos, cara, quantos que tem que ajeitar, pelo amor de Deus, velho? Que eu não aguento mais. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Tá tendo música agora porque deu certo, né? Deu certo. Ai, meu Deus do céu, cara. Boni hop, boni hop, boni hop. Eu apertei? Não, eu apertei! Pô, tem que vermelho demais. Tem vermelho demais. Não faz isso. Aperta, aperta isso aí mesmo, isso, isso bem aí mesmo Aí tu vai vim pra cá, ó, pra direita, direita Isso, direita, boa, direita, legal Direita é bom demais, hein Bolsonaro É isso Bolsonaro é longe, Bolsonaro é nordeste Vai dizer Eu amo o PT Beleza, então aperta isso aqui, apertou Eu amo o PT, eu, ai Agora eu vim pra cá, a gente vai apertar esse botão aqui de novo Agora tu vai vim pra cá, agora eu vim pra cá, isso Matou, agora vim pra cá, não, pra esquerda, é pra esquerda Pera, 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 aperta, aperta Só mais um, só falta mais um Resolve logo, ô Coringa, resolve logo aí, Coringa Resolve logo isso aí, pelo amor de Deus Pera, pra que que nós fez isso, porra Calma, eu apertei, ó, calma Eu apertei ali, né, apertei, tá, tá apertado Então nós volta, eu acho, sei lá Pra que que nós ativou isso, eu não sei Tá, tá, e agora, não tem que fazer lá, né, tá A porta tá fechada, não tem que fazer Eu acho que é pra reativar a energia reserva, né Se não for isso, vai ser horrível, tá Sinceramente, tá, bora voltar É pra lá que volta, é pra lá Meu Deus do céu, vai lá Como assim? O que? O que, pô Tô esperando, hang on, we need to talk Talk o que? Eu mesmo já tô aqui já Ué, cadê ele, caralho? Talk o que, pô, dá logo o papo Fala logo o que tu quer, desgraça Obrigado, Cedora Sempre se junta os mais tenebrosos aqui, né, véi Esse fela da... Os mais marditinho Os mais vagabundinho Os mais corninho Preciso não, eu quero, eu quero ir embora Eu quero ir embora Vai ter quantos garras tem um bambam, véi? Vai ter 10 garras tem um bambam? Não, acho que é muito baixo, né Vai ter 50 Ah, meu Deus do céu O que isso significa? Vocês lá pegam a ônibus, cara Não tem ninguém dirigindo, provavelmente Tem muita cara que vai resolver tudo com um sonho Tem muita cara que vai responder tudo com um sonho, véi É um ônibus maldito também comprado na loja O capitão? Ah, ele é o capitão, então Todo sonho tem um significado ao sonho da pessoa, né Pênis Fala aí O nome do bambam real é Ufman Adam Ufman, eu lembro até hoje o nome Por acaso você tá cansado de ter toda hora um meme na sua tela Ou um áudio estourado no meio do vídeo? Pois então veja aqui agora Como que seria Gaten of Bumban Não Presta Sem edição nenhuma Triste 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 Nossa Não, não Põe o Kiko rindo, pelo amor de Deus Ou põe o Chaves baleado Faz qualquer coisa, Luciano Eduardo Por favor Nossa, não Por favor É muito milagre feito na edição Para os vídeos de Gaten funcionar, tá Que diabo de lugar é esse? Tá, tô nesse setor aqui agora Uhul Tô tão alegre Tá, deixa eu ligar logo aquilo ali Meu Deus do céu Eu tô em cima do arbusto O arbusto é um bagulho imóvel, cara Meu Deus do céu, mano E eles sabem disso, cara Olha isso Eles botaram para eu subir em cima do arbusto Luciano do Futuro aqui de novo Para dizer que essa parte é muito chata E eu tô pulando essa parte aí Porque tem que pular e apertar o botão Aí depois você taca o drone lá no botão vermelho Aí tem que apertar o outro botão Para poder tacar o drone no outro botão vermelho E tem que fazer isso umas quatro, umas três vezes É muito chato Tanto fazer quanto assistir Então eu tô pulando essa merda aí Pelo amor de Deus Fitor, pare, cara Eu não vou comer sua bundinha Missão do cirurgião Encontro oito pirulitos Tá, oito pirulitos Uau, quero encontrar o pirulito Mais um Fat Quest, véi Oxe Ajuda de quê? Sei lá quem é seu pai Que ele se lasque Tá, o que é isso aqui? Oxe Ai, 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 ai Eita porra Sweet dreams are made of me Who am I to O Pilar Bird Ah, não, é o azul, né A música tá alta, mas eu não tô te escutando Verdade, né O futuro me chama pra, de novo, explicar a coisa Você já sabe Como a legenda do jogo é horrorosa Eles devem pegar todos os diálogos e colocar no Google Tradutor e botar no jogo E óbvio, sem contar que ela para de funcionar corretamente do nada Por causa disso eu presto mais atenção no que os personagens estão dizendo ou ouvindo eles do que lendo a legenda Só que não dava pra ouvir nada Então eu passei muito tempo nessa parte sem saber o que fazer Depois eu entendi, era pra pegar os megafones, botar nesse bicho, fazer barulho Aí pegar umas baterias e ligar a circuito elétrico pro bicho morrer Enfim Um diabo, né Eu não aguento mais É terrível É, caralho Ué Mano, eu volto e ele me pega Sai, sai, sai Pronto Pronto Tem que comprar de porquê Ai, meu Deus Tem que ficar gritando, né Sai, 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 sai Sai, sai, sai Aí Ah, ok Tá, e aí Porra, o pássaro tá ali Se eu voltar, deu, né não? Ou não? Ai, meu Deus do céu Sai, 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 sai Não vai matar, não Sai, 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 sai Meu Deus Tô aqui no meio Tô aqui no meio Meu Deus Tá, tá Os caras deixaram uma linha ainda, mano Meu Deus do céu, ué Ué, tem nada aqui Ah Que f*** é? Vai lá pegar Nossa 5 FPS Sai aí, vai Sai aí, vai Não Bora, vai pegar isso aqui Pega isso aqui Aí volta Não me pega, não me pega Se me pegar é gay Se me pegar é gay Vai, vai Lá ele Lá ele mil vezes Ele ainda tá falando que eles vão morrer Qual é o gato e o bambam favorito de vocês, gente? Eu acho que o meu favorito é esse sexto aqui É o melhor de todos Peguei uma bateria Aí eu venho pra cá Vai, 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 vai Tá, agora Vai, Maria Uhul Basics? Saudades Tá, e aí? Eu tô com as duas baterias, pô E aí? Já fiz tudo já Isso Ô Tá Vou fazer com que ele mergulhe mais uma vez Vai, vem Morreu Otário Tá morto Aê Seu lixo Seu merda Que porta, cara? Tem nem porta aqui. Essa porta aí, ó. Nossa, o que que é isso? Ó o caralho. Aperta o botão! Hã? Ok. Ele tá vivo ainda. Ele é só um briquitinho. Briquito! Briquito! Eu não quero mais jogar. Briquito! Não quero, não quero mais. Não quero. Eu preciso jogar isso aqui pra sempre, né, véi? Jogo merda! Caralho, quem é você agora, o seu bosta? Meu amigo. Obe do Roblox. Nossa senhora, véi. Imagino que se eu vim pra cá, eu ia me bater. Eu vou vim pra cá, então. Tá, ok. Tô entendendo. Tá, vou voltar pra cá. Aí eu vou vim pra cá. Sei lá, véi. Eu tô com preguiça de comentar alguma coisa. Tá difícil, véi. Tá, reorder, vai. De novo, vai. É complicado. Vim pra cá, vem pra cá. Aí vai vim pra cá. Aí vai pular aqui. Aí vai voltar aqui. Aí vai pular aqui. Aí vai pular aqui. Aí vai pular aqui. Aí vai pular aqui pra cá. Agora eu vou ter que voltar tudo. Só voltar pelo chão, véi. Pelo amor de Deus. Não serviu pra nada. Isso aqui só foi pra encheção de linguiça mesmo. Mais uma. A música até acabou quando eu peguei o cartão, véi. Meu Deus do céu. Ah, nasci do leite. Ah, nasci do leite. E aí, pra que serve esse negócio aí, véi? Tipo... É tudo derretido, mano. Não tem nenhum sentido com o lugar, com o gameplay, com nada, mano. Dá nem vontade de fazer história e teoria, que é tudo a mesma bosta. Ah, quase. Vai pro inferno esse jogo do demônio. Pra cá eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Vai, Luciano Eduardo. Vai. Vai pra lá. Mudou nada. Eu vou ter que dar essa volta todinha. Aí, tá aberto. Eu não tenho esse cartão aí, véi. Eu não tenho. Aí eles vão falar, volte lá pra pegar o cartão, né não? Bora. Vamos acabar com isso. Nunca pra acabar com isso. Ah, tenho aparentemente agora. Ah, burrão pra caramba. Um castelinho. Mano, se tem canhão aqui é porque eu vou ter que... Que porra é essa? É o funeral? Ela morreu? Ela tá aqui morta? Graças a Deus. Tomara, né? Quando todos vão morrer? Não faz nem sentido. Eu queria que ela tivesse morta aqui. Ai, 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 ai. O nab-nab do Undertale. Ih, ih. É o tal do cetro mágico. Cetro mágico. Tá faltando uma parte desse bastão aí. Desse pau com coração. E por que ele tá olhando? Quem é esse cara, véi? Quem é você, cara? Quem é você? Bosta com perna. E boca. Que merda, véi. Não, você não vai pegar não. Que coisa terebrosa. Eu trabalhei muito por isso aqui, entendeu? Vai, filho. Que história, porra. Escolhi mal mesmo em jogar esse jogo. Cobardes, é covardes. Cobardes. Muito bom. Bicho do inferno. Você, você sabe que você sempre foi meu amigo. Mas o que são amigos se não por vezes como essas? Ai, 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 ai. Oxi. Por que tu fez isso? Cara, que porra é essa? Comeu. Tá morto. Comeu. Rode. Que? Vamos ver. Ai, 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 ai. Calma aí. Calma aí, porra. Ai, meu Deus do céu. Ai, ó. A última perseguição. Ai, que medo. Eu tô morrendo de medo. Ai, 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 ai. Cadê o bicho? Tá vindo. Corre, gente. Ai, vai vim pegar. Ai, que medo. Que medo. Gente, onde é que vocês estão, meus queridos amigos? Ah, vocês estão aqui. Eu não acho que eu poderia ir. Esse é o meu um check. O corde dele tá tão baixo, cara. Pelo amor de Deus. Nesses momentos os caras prestam, velho. Não, e o FPS é 2, né? Não, tu não vai se matar, não, né? Ele vai. Cosplay de Sayori. O bicho se matou. Inacreditável, velho. Mano, acho que não tem ninguém corre... Não, não vai terminar assim, né? Ai, meu Deus do céu. Vai terminar assim? Que porra é essa? Transformou todo mundo. Não. Não. Não, não quero, não. Eu não quero. Que? Não. Procure o cirurgião. Procure o cirurgião. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O pau canta 2. De novo. Ai, cara. É um pior que o outro, né, mano? Ai, meu... 2 horas e 7. Não tem como pedir reembolso. Que jogo merda. Se ferrou. Não, mas ele não sabe o que está esperando ainda. Olha, gente, eu não sei como que esses caras conseguiram. Eu não sei. Mas esse Garten of Bambam, o 6, é o pior Garten of Bambam. Você não viu o 7. Até agora. Você não viu o 7. É o pior. Os personagens, eles continuam feios, os gráficos horrorosos. A minha gameplay estava até travando, estava lagando de vez em quando. Aí, na gravação que vocês estavam vendo aí no vídeo. E todos eles tinham um nível de chatice de eu ficar esperando. Mas nenhum dos outros me deixou tão entediado e triste como esse. A raiva que eu senti nos outros não é nem comparado ao tédio que eu senti nesse sexto. Se eu não me engano, eles estavam prometendo e prometendo muito. Que ia ser o melhor até agora e que não sei o que. E foi uma merda. Assim como estão prometendo também nesse sétimo aí, que vai ser o melhor Garten of Bambam. Eu não boto nenhuma fé. Eu não boto nenhuma fé. Você tem noção de que esse jogo custou mais de 30 reais? Mais de 30 reais da minha vida. Isso daqui, com 30 reais, dava pra comprar um X tudo. E eu ficaria muito mais feliz e contente. Eu teria minha barriga cheia. Já que estou pobre, faminto e triste. Eu não sei como esses caras conseguiram. Eu não sei. Mas ó, meus parabéns. Meus parabéns. Porque eu achei que não tinha como piorar. Eu juro. Eu pensei, não. Vai ficar igualmente ruim. Eu não sabia que tinha como piorar. E os caras conseguiram. Eu dou a minha salva de palmas. Eu bato mais palmas aqui pra vocês. Olha as palmas que eu estou batendo pra vocês. Palmas. 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 Meu Deus do céu. Que horroroso, cara. Meu Deus do céu. Como é que pode? Eu não entendo. Alguém, por favor. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Algum fã de Garden of Bamba. Chega em mim. Vem atrás de mim e fala. Luciano. Eu tenho motivos, Luciano Eduardo. Luciano Eduardo. Eu tenho todos os motivos do mundo. Do porquê que esse jogo é bom, Luciano. Porque essa porcaria fica pegando, viu? Que só a porra, cara. Vocês já viram? Vocês já viram o canal dos Euphoric Brothers. Todo trailer tem mais de um milhão de visualizações. Tem muitas views, cara. É milhões. É milhões de visualizações. Num jogo caro. Num jogo curto. Num jogo com gráficos horrorosos. Que não roda em PCs. Esse jogo mal otimizado. Com história confusa. Que não faz sentido nenhum. Quem é que gosta dessa merda? Não é possível que seja... Mano, é só criança. E gente que nunca jogou o jogo. Porque se tivesse alguém aqui na minha pele. Se tivesse alguém aqui jogando o jogo no meu lugar. Ia entender o qual esse jogo é uma bosta. Esse jogo foi o pior que eu joguei da franquia inteira. E eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não faço a menor ideia do porquê que essa merda é famosa. Porquê que tem gente gostando dessa merda. Porquê, cara? Como é que pode, cara? Eu te dou uma explicação lógica. É sério. Eu nunca... Eu nunca... Eu queria entender, cara. Eu genuinamente queria entender. Alguém, por favor, me diz. Eu vou dizer. Será que sou eu ou errado? Deixa ele terminar o vídeo que eu explico. Vai ver, eu sou o merda, né? Será que eu tô velho? Eu tô velho demais. Será que é isso? Eu não sei. Você tá velho demais, imagina eu. Você tem um próximo. E o próximo... É o do motel. Vai ser muito pior do que esse daqui. O set é ruim, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vocês sabiam que no próximo jogo vai ter a porra de um motel? Isso mesmo. Não só um motel, como uma cidade inteira chamada Cirurgião City. Eu lacei o nome dessa merda. Sim, eu vi os trailers. Agora tem aliens no jogo. O quê? Isso não faz sentido. Óbvio que não faz sentido. É Garten of Bambam. O que é que você esperava? E... E aí tem teatro. Aí tem também hospital. Tem também bar. Tem um bar. Na merda de uma creche. Vocês estão... Isso é uma creche. Isso é uma creche. Garten of Bambam. Jardim do Bambam. O que que motel e bar e lojas e teatros dentro de uma cidade tem a ver com a merda de uma creche? Me explica, pelo amor de Deus. Alguém me explica o que é que tem a ver. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alô, Lebron. Era um pai ou uma mãe que tava atrás do meu filho perdido, cara. Que se perdeu nessa creche. Meu Deus. Agora eu entendi por que que a merda do meu filho se perdeu nessa creche. Porque essa creche é gigantesca. Isso não é uma creche. É um planeta inteiro, cara. Como que tem orçamento pra isso? Isso não faz nenhum sentido. Não, não. Pelo amor de Deus, cara. Agora tem centro mágico. Antes era experimento. Aí agora volta e experimenta. Aí depois volta pro centro mágico. Ah, meu Deus. Aí tem um vírus. Aí tem não sei o quê. Aí tem uns bagulhos cinza. Aí todo mundo é infectado. Aí o cara se mata. Aí tem um canguru que solta os Nauriwanes, os sapecas, os malvados. Ai, meu Deus. Ai, ai. Aí eu vou ter uma convulsão, cara. Eu vou... Caraca, ele... Ele tá jogando pra fora. Já tá no meu cérebro. Já tem um bombam, já tem um bombam, já tem um bombam. Já tem um bombam, já tem um bombam. Enlouqueceu, menino. Meu Deus, hein. Gente, não bate a meta, não. Pelo amor de Deus. Já bateu, Luciano Eduardo. Olha, já bateu, já bateu, não, pô, bate a meta aí que eu quero ganhar dinheiro, até bugou, até bugou, ó, deixa eu atualizar, que já deve ter batido a meta já, deixa eu ver, bateu, bateu, 20 mil já, é isso, mano, é isso, é isso, tem o que fazer, ó, a minha explicação, posso falar? É um grande cheatpost, véi, a galera gosta de cheatpost, o jogo é um cheatpost gigante, não tem outra explicação, o jogo, o jogo, ele é um meme gigante, o jogo, ele dá tiro pra todos os lados, porque, foda-se, é, o jogo é um meme gigante, mano, o jogo é um meme gigantesco, por isso que dá certo, porque, é, a galera que, a gente que joga, a gente tá, assim, algumas pessoas tão tentando levar ele a sério, e é, eu acho que é isso que a galera vê que é engraçado, pô, vocês tão levando a sério um negócio que é uma bosta, Então, é por isso que a galera pilha, a galera vai, mas também tem o fator muita criança, isso é uma bosta, isto é uma bosta, isto é uma bosta, não era pra criança tá vendo YouTube, já falo, já falo várias vezes, não era pra tá vendo YouTube, não era pra tá vendo esse tipo de coisa, mas, fazer o que, né, uma merda, uma merda, uma merda, é colossal, pilha gigantesca de bosta. Sou responsável por isso? Admito que, em partes, talvez, mas, admito também, que eu sei reconhecer meus erros, eu sei que eu errei em dar apoio, em querer acreditar num jogo que, eu pensei que tinha potencial pra, pô, os caras fizeram, é porque, na minha cabeça, veio igual o Ben de Nick Machine 1, o capítulo 1, que o jogo era muito feio, o jogo, o Ben de Nick Machine 1, é muito feio, tanto que, por toda a causa do apoio que teve, a galera ajudando, virou o que virou, e o Dark Revival, pra mim, é um dos melhores jogos aí, indies, de terror que tem, ele é muito bom, ele é muito bom, então, tipo assim, eu pensei, pô, talvez vire a mesma coisa, né, mas não, às vezes a gente erra, a gente se engana, fazer o que? É isso, povo! A única coisa que eu sei, eu sei sentir, eu também soltei minha catarse no vídeo aqui, e a explicação é, o jogo é um grande cheat post, velho, não tem o que fazer, a galera pira, a galera acha uma bosta, a galera vai falar, nossa, que bosta, hahaha, a raiva, a risada, e aí acaba, vindo mais, e mais, e mais, a galera não leva a sério, não leva a sério, claro que não leva a sério, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, vão lá no canal do Luciano Eduardo, deixa um gostei lá, se inscreva no canal dele, dá uma força, que o menino sofreu, viu, ô, se sofreu, enfim, gente, muito obrigado por tudo, sempre, me despeço de vocês, e deixa um like, se inscreve também, que tem a meta aqui, o meu é só 20 mil likes, chegou 20 mil likes, eu trago, se não bater, eu não vou trazer, eu vou ver os resumos pelo Luciano Eduardo aqui pra frente, obrigado, até a próxima!